finalizando o seu motor Tiago é só para complementar para complementar entre o término do trabalho seu é esse calço que eu coloquei aqui coisa mais feia do mundo é porque a torção do escapamento seu ele entra um pouco para dentro do motor ele só está com esse calço aqui porque a hora que instalar no seu alto ele vai entrar a travinha aqui vai apertar esse parafuso e vai estar sem problema então vamos lá o funcionamento do seu motor não vai dar não vai ficar um funcionamento bem limpinho gostoso porque a sua mufla está toda danificada está toda danificada olha como é que está a situação dela então é isso mas ela funciona normal só não vai funcionar com funcionamento assim bem bonito certo? esse carburador é o seu esse carburador ele estava cheio de problema certo? é um carburador de alavanca é... o flywheel está aqui a embreagem do seu alto está aqui é... o recol do seu alto está aqui o berço do motor do alto está aqui e a sua vela ela está aqui certo? então foi tirado tudo de um motor passado para o outro ok? pelo combinado eu vou dar uma partidinha no motor é... para você ver o funcionamento dele ele... ele... ele vai adequar na hora que você colocar é... o... o motor no seu alto você vai ter que fazer uma ajustagem de trimmer de braço do... do... aí é... com você né amigo? você vai ter que colocar instalar esse motor de uma forma que ele não fica preso é... as engrenagens é... do... do... do pinhão com a coroa para não desgastar os dois para o motor não trabalhar forçado e aí tem uma regrinha particular de conhecimento certo? então vamos lá amigo eu vou tentar ver se eu consigo aqui dar uma puxadinha aqui no combustível para ver se ele vai se ele vai pegar o suporte ele está meio sem vergonha e eu preciso me deixar um pouquinho no estete para tirar um excessinho de combustível que fica na cabeça do pistão aqui está o funcionamento do motor o motor ruim não funciona dessa forma ele aqueceu um pouquinho e continuar funcionando aí você vai você vai deixar adequado Tiago já vem a chave já vem a chave fora esse parafusinho pequenininho aqui ó esse parafusinho pequenininho aqui ó é o limitador do freio do seu alto do freio para não deixar afogado você vai ter que regular que é a abertura mínima do camuradeiro e aí é você que vai ter que regular é óbvio você está percebendo que o motor está gordo ó eu deixo ele gordo se você vai afinar é problema seu se você vai afinar aí Tiago é total responsabilidade sua ok aqui é sua total responsabilidade esse é o motor e aí e aí Show! Deixei girar e parar normal o sino, a embreagem. Pessoal, pra quem gostou, deixa o seu like positivo. Pra quem não gostou, deixa o like negativo. Eu já tenho uns fregueizinhos aí que cabra e abriu o filme e já tem um negativinho aí. Mas não tem importância não, tadinho. Sempre tem uns verminózinhos aí que tá doentinho e a invejinha mata. Mas quem não gostou, de maneira séria mesmo, dá o like negativo. Quem gostou, dá o like positivo. E quem tiver um um motor que queira mandar pra mim fazer o serviço. O meu WhatsApp é 18 9 9154 9977 55 Brasil. Ok? Facebook Hélio com H Hélio Fernandes Fernandes é e-mail paraguai com i paraguai94 arroba hotmail ponto com no momento continuo em Birigui, São Paulo. Hélio Fernandes Mas eu às vezes eu vou bater asa e vou pra um lugar muito legal. Beleza? Pra um outro lugar. Mas não, agora não, mas depois do final do ano. Ok? Capaz que eu volto perto da minha origem. Ali na região de Andradina, São Paulo. Tive um convite aí e às vezes vou morar do lado do lago da barragem de Jupiá. Perto de Três Lagos ali. Beleza? Então tá aí, galera. Um grande abraço aos meus amigos. Quem mais? Ai, gente, é tanto recado que às vezes eu tenho que dar, mas pelo WhatsApp eu ajudo muito também. Ok? Tiago, tá aqui o seu motor terminado da forma que nós combinamos. Certo? Passado todo pro motor meu. Falar nisso, Jairo, eu vou tirar o motor que eu tenho guardado aí, o 71 e o CB71 e o motor e o motor OS Max FL70 que eu tenho também. É, tenho o motor 52 OS Max 52 4 tempo. Vixe, eu tenho o motor KB40 dá pra usar como náutico também. Motor OS Max FX 46 tem um punhado, devo ter uns dois, três CB 46. Pessoal, eu tenho muito motor e alto também. Ok? pra vender. Ok? Mas nada de especulação de ficar aí neguinho aparecendo aí querendo saber mandar fotografia de jeito nenhum. Tá? Não mando fotografia pra ninguém. Só se for muito interessado mesmo. Então tá, pessoal, um grande abraço a todos aí. Valeu. tchau.